Pessoal, uma coisa que eu acho que é interessante, que a gente poderia fazer para melhorar, é o seguinte, veja que aqui eu até botei qualquer coisinha aqui só para mostrar para vocês que por mais que você modifique os dados aqui, para ele tudo bem estar mostrando aqui, estar dizendo que ele está na palestra, mas dali a pouco ele não sabe o que ele precisa fazer, se precisa fazer mais alguma coisa, se precisa conectar, se ele já está registrado, por exemplo, lá no servidor. Então, eu creio, pessoal, que seria interessante aqui para o usuário final ter alguma coisinha a mais, por exemplo, vamos adicionar aqui mais um listbox aqui, certo? Aliás, nem vamos fazer com listbox, eu vou apagar esse cara aqui, eu vou fazer diferente, eu vou pegar esse nosso listbox aqui, veja que o listbox por si só está com o All Client, certo? Vamos colocar ele aqui, vou botar aqui um bottom aqui, vai ficar na parte de cima, certo? Dessa forma a gente pode estar vindo aqui e diminuir aqui o seu tamanho, tá ok? Ah, eu botei bottom, não, é top, perdão, é top, certo? Então, olha só, e aqui a gente poderia colocar um, por exemplo, um campo memo aqui, e esse campo memo a gente colocar aqui um client, então ele iria ficar ocupando todo o resto aqui do espaço, tá ok? E aí o que a gente poderia fazer, pessoal? A gente poderia fazer o seguinte, esse cara aqui poderia estar recebendo as informações vindas ali do servidor, por exemplo, o que ele precisa fazer, precisa estar, precisa estar, deixa eu só ver aqui, um rede online ativo para ele não poder digitar, e esse cara poderia estar recebendo algumas informações, por exemplo, ó, você precisa se cadastrar, ó, os dados estão registrados no teu celular, mas não estão, mas não estão no servidor, você conecta à internet, alguma coisa nesse sentido eu acho que seria interessante, dar aqui um wordwrap aqui também, né? Então, eu acho, acredito que ficaria muito interessante nós termos alguma coisa assim, tá certo? Então, o que a gente poderia fazer? Por exemplo, quando o cara conectar, certo? Quando o cara conectar aqui, ó, e esse cara tiver vazio, quando ele acessar tiver vazio, veja que o cara pode cancelar, né? Veja que a pessoa pode simplesmente ir lá e cancelar. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui e se tiver vazio, significa que o cara nem sequer digitou nada, né? E o cara pode clicar em cancelar. Então, a gente pode colocar, dizer então que esse memo que nós adicionamos aqui, ponto lines aqui, ponto add, a gente pode colocar aqui algo assim como se fosse um meu status, por exemplo, né? Meu status. A gente poderia botar alguma coisa assim, meu status, e aqui botar alguma informação. Por exemplo, você, você ainda não se registrou, né? Aí a gente poderia vir aqui e colocar algumas coisas, até eu acho que, vamos fazer o seguinte, a primeira coisa que a gente pode fazer, memo, se bem que isso aqui é só na entrada, né? Esse cara aqui pode ser assim mesmo. Como esse aqui é entrado, não tem problema nenhum. Esse aqui não é um show, né? Não vou ter nada antes. Você não se registrou. Por favor, cadastre seu nome e seu e-mail. Certo? Beleza. Ok? Então, aqui eu estou passando, estou passando aqui algumas informações para ele. E, claro, a gente pode botar algumas coisas. E seu e-mail. E-mail. Né? A gente pode até dar um ctrl-v aqui. Para que... Sua participação... Ah, vamos fazer só isso aqui. Seja efetuada. Alguma coisa assim, tá? Claro, depois a gente pode vir aqui. Por exemplo, vamos supor que o cara já está cadastrado. Se o cara já está cadastrado, o que a gente poderia fazer? Veja que aqui está para alteração. A gente... Nós poderíamos perguntar aqui para ele, por exemplo, aqui. A gente poderia perguntar para ele, por exemplo, se... se os dois estiverem vazios aqui, os dois estiverem N aqui, é porque ele não fez ainda o registro. Aliás, ele fez o registro. Porém, os dados ainda não estão no servidor. Tá certo? Então, se esse cara aqui for N, os dados não estão no servidor. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ctrl-c. A gente vai dizer o seguinte, se for N, se esse cara aqui for N, então, então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar aqui um beginning, aqui um N. Significa o quê, pessoal? Que ele tem dados, tanto é que é uma alteração, né? Ele tem dados, só que estão armazenados só no celular. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai vir aqui e vai dizer o seguinte, meu status. Seu cadastro, né? Seu cadastro está armazenado, seu cadastro está armazenado, né? Apenas no seu celular. Apenas no seu celular. Por favor, conecte a internet a internet para enviar dados para o servidor web. Certo? Estão entendendo? Então, é tudo para ele saber como é que está a situação atual dele, tá ok? Beleza. Só que se esse cara aqui não for N, né? Quer dizer, se esse cara aqui não for N, for S, tá? Mas, esse outro aqui for N, né? Ou seja, esse outro aqui for N, o que tem que fazer? Aí, até vou copiar esse cara aqui de novo, Vou copiar esse cara aqui, Então, olha só, pessoal, vamos ver se vocês conseguem entender o meu raciocínio aqui. Se esse aqui for N, quer dizer que os dados não estão no servidor, né? Muito menos, muito menos os dados da palestra, né? Então, então, o que eu vou fazer? Se esse cara for N aqui, beleza. Agora, se não, e se se esse cara aqui for S, né? Se for N, vai cair aqui, mas se esse aqui for S, mas esse aqui for N, então, significa o que, pessoal? Significa que os dados estão já no servidor, né? Os dados de e-mail, né? Seu nome e e-mail, seu cadastro, né? No caso, o que significa o nome e-mail? Nome e e-mail estar armazenado apenas no seu celular. Por favor, conecte a internet para enviar seus dados para o servidor web, certo? Beleza. Agora, se esse aqui for um S, ou seja, já está na internet, ele, mas esse cara aqui for um N, significa o quê? Significa que, na verdade, esse aqui não é o IP com que nós temos que analisar, né? Também ele, mas eu tenho também que analisar se esse cara aqui for, não está no servidor, e, esse cara aqui, fdquery, consulta dados, consulta dados aqui, pegar aqui o campo aqui, onde é que está aqui? fdquery, consulta dados, dados, deixa eu parar, vou botar mais um aqui assim, dados servidor, foi no evento, se ele foi no evento .value for igual a S, aí, o que que significa isso aqui, pessoal? Olha que interessante que é quando você começa a parar para analisar. Então, se os dados estão no servidor, né? Se for N, ele vai fazer isso aqui, mas se não, significa que esse aqui é S, ele vai cair aqui, se, o, não está no servidor o dado do iBeacon, mas ele foi na palestra, certo? Então, significa o que? Que os dados dele, aqui, o que isso aqui significa? Dá aqui um ctrl c nesse cara aqui, aí vai significar que ele foi no evento, só que os dados não estão na web ainda, então, meu status, você foi ao evento, você foi ao evento e seus dados, né? Estão registrados no celular. E seus dados estão registrados no celular. conectem à internet. Internet. Para registrar, no caso aqui, para registrar seus dados, para registrar sua presença no servidor. Vamos lá. Então, pessoal, isso aqui é o caminho, tá ok? Depois eu volto aqui para nós continuarmos. Um grande abraço, até mais e tchau.